Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus, firme e forte aqui nas produções, produzindo bastante, né? Tenho que repor agora a minha pronta entrega, né? Porque graças a Deus eu vendi bastante na feira. Se vocês viram o vídeo passado, né? Eu contei aí pra vocês. Já fiz aqui mais duas produções, né? Eu quis trazer as duas no mesmo vídeo, né? Pra ficar melhor pra vocês. Esse jogo de banheiro aqui, meninas, foi uma encomenda que eu consegui pegar lá na feira mesmo. A moça comprou de mim, né? O tapete marrom com as tulipinhas amarelas, né? Tem até vídeo aí no canal. E daí ela falou que tinha dois banheiros e se eu não fazia, da mesma cor, mudando somente as tulipinhas, né? Fazendo as florzinhas no vermelho. E daí, então, eu já fiz pra ela, né? Ela é aqui da minha cidade mesmo. Aí eu vou combinar com ela pra estar fazendo a entrega. Esse tapete aqui eu fiz pra deixar de pronta entrega já. Utilizei as minhas sobrinhas, né? Eu queria acabar com os cones abertos, então eu já aproveitei e fiz essa combinação de cores aqui. Eu vou abrir agora pra mostrar pra vocês como é que ficou esse aqui marrom café. Pra vocês verem que lindo que ficou também. Então, foi isso. Olha só que lindo que ficou. Eu vou tá medindo aqui junto com vocês pra sabermos quanto que ficou medindo essa peça. Ficou medindo 65 de comprimento por 65 por 50 de largura. Então, ficou um tamanho legal, né? Praticamente um tamanho padrão aí que costuma ficar os tapetes. Esse modelinho aqui, gente, é o modelinho Eusene, lá do canal da Lore, né? Eu me inspiro bastante nela e eu gosto bastante das produções que ela faz. Então, mais uma vez, eu fiz esse trabalho aqui, né? Inspirado lá no canal dela. Esse aqui é o tapete do chão. E agora eu vou mostrar pra vocês a tampa do vaso. Se vocês gostam de ver as produções, como é que fica no banheiro, assistam o vídeo até o final. Que depois eu mostro pra vocês como é que fica, né? O caimento lá no banheiro, bem certinho pra vocês. Gente, as minhas peças, elas estão ficando meio curvada. Principalmente a capa da tampa do vaso. Eu não sei o que que eu estou fazendo de diferente, que elas estão ficando assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir me entender, mas elas estão ficando meio curvadinhas, essa parte aqui, ó. Como se... aqui, ó. Como se já fosse... é... como se já estivesse na tampa, né? Acho que vocês não vão conseguir ver. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou tá passando o ferro de passar com o amaciante, né? Pra ver se melhora. Mas, essa daqui é a tampa do vaso. Ela ficou medindo... 53... Por 49. Praticamente 50 também. A parte aqui da redinha, olha só. Eu fiz aqui, né? De amarração. Coloquei essas duas pérolas aqui na pontinha. E ficou muito lindo essas cores, né? Eu vou colocar aqui agora na bancada. Se vocês quiserem tirar um print, pra servir de inspiração aí pra vocês também. Se vocês fizerem inspirado aqui no meu canal, me marque lá no Instagram, pra mim tá repostando, pra mim tá vendo também as combinações de vocês. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês tirarem um print legal. Ó. Então, agora vamos pra próxima produção, né? Pro próximo jogo de banheiro. Eu já já vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Essa peça aqui lá no banheiro. Agora, mostrando pra vocês esse joguinho de banheiro aqui. Ah, gente. Deixa eu falar pra vocês as cores que eu utilizei. Eu utilizei naquela... no jogo de banheiro marrom. Esse marrom café aqui. Da Eco Brasil. Ó. Cor café, né? Eu utilizei ele. Esse aqui é um cone de 2kg, né? Então, eu utilizei o marrom. Pra fazer as folhinhas, eu utilizei o verde gramado, da Barroco. E as florzinhas, eu utilizei esse vermelho aqui, da Milano. Deixa eu ver o nome pra passar pra vocês. É a cor cerejeira. Tá bom? Pra fazer esse daqui, eu utilizei essas sobrinhas, ó. Ainda acabou sobrando um pouco, né? O preto acabou, né? Era bem pouquinho que eu tinha, ele acabou por completo. E me sobrou ainda essa quantidade de lilás. Ambas as cores que eu utilizei nesse trabalho aqui são da Eco Brasil, tá? Tanto o lilás é da Eco Brasil, quanto o preto. Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Então, essa aqui é a capa do vaso. A tampa do vaso, né? Coloquei aqui também a minha etiqueta. Olha só. Coloquei a minha etiqueta. Pra completar esse jogo, eu fiz um tapetinho da pia. Olha só. Fiz esse tapetinho da pia aqui. Ele ficou medindo, acho que ele ficou um pouquinho menor. Esse tapetinho aqui, ele ficou medindo 57 de comprimento por 44 de largura. Ele ficou um pouco menor, meus amores, porque eu utilizei a agulha 3. Eu havia perdido a minha agulha 3,5, né? E daí, eu não queria comprar porque já tava chegando, né? Eu tinha comprado na Shopping umas agulhas. Inclusive, vai sair aí pra vocês no canal, porque... Olha só. É um kit de agulhas Clover. Que eu achei super em conta. 8 agulhas por 30 reais. Então, eu vou gravar pra vocês, mostrando, né? E eu amei essa agulha. E daí, como eu não tinha ainda, né? Tinha perdido a minha. Eu utilizei a número 3, que era a única que eu tinha aqui. Aí, por isso que ficou um pouquinho menor. Então, esse é o tapetinho da pia. Já mostrei pra vocês a tampa do vaso. E esse foi o porta-papel. Olha só. Eu fiz aqui... Tentei fazer um lacinho, né? Que eu amarrei... É, separei, né? Os dois rolos com essa amarração. Eu não costumo fazer dessa forma, porém... Dessa vez, eu quis tá... Tá modificando um pouquinho. Ele tem a capacidade pra dois rolos de papel. Eu gosto de fazer com dois, porque eu acho que fica mais delicado. Porém, pra encomendas, né? Se a pessoa quiser três rolos, eu faço também sem problemas. Então, eu vou colocar todos aqui na bancada. Se vocês quiserem tirar um print também. Lembrando que todas as fotos dessas peças já tem lá no Instagram, tá bom? Vou colocar aqui. Ó, deixa eu ajeitar vocês agora. Se vocês quiserem tirar um print dessa combinação também. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica lá no banheiro, tá bom? Então, meus amores, vim mostrar pra vocês como é que fica. Olha só o caimento. Então, esse foi o tapetinho de tulipas, né? Com as tulipinhas vermelhas. Olha só. Coloquei aqui a minha etiqueta. Ele é o marrom café, né? Como eu já mostrei pra vocês. Olha só a tampa do vaso. Fica bem caidinho, ó. A parte do bico, né? E olha que lindo que ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês o jogo de banheiro lilás. E olha só, meus amores, o tapetinho lilás, né? O jogo de banheiro lilás com preto. Também coloquei a minha etiqueta. Olha só. O caimento da tampa. E o porta-papel, né? Olha só. Chegar um pouquinho pra trás. Que dá pra colocar dois rolos de papel. Foi esse, então, o jogo de banheiro lilás. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo quase chegando a mil inscritos, né? Tô bem ansiosa pra chegar aos mil inscritos. Muito obrigada se você assistiu até o final. Me conte aí qual foi o favorito de vocês. Se foi o lilás ou se foi o marrom. Em breve eu vou trazer mais produções pra vocês. Já tô me preparando pra trazer videoaula também. Então, é isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo.